BR-116, Campina Grande do Sul, Paraná. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Seu apoio é fundamental para nós. A CIDADE NO BRASIL Ônibus de Florianópolis, Santa Catarina, para Campinas, São Paulo. Preço da passagem, R$ 159,99. Ônibus DD Double Decker, com semileito no piso superior e leito cama no piso inferior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi a caixa deachuadosёрa, portanto譲渡. O que foi a pena? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.